Vamos saudar com devoção Futebol Clube, Porto União Que nasceu em união Da vitória, coroado de glórias para ser campeão Nos gramados dos estádios do mundo Sede o time, rastudo rumo à consagração A cada dia cresce sua torcida organizada E unida pela mesma emoção Porto União Porto União De primeiro mundo É nova revelação Porto União Porto União De primeiro mundo É nova revelação Preparado está Para encantar o mundo Unido talento Que determinação Que determinação O seu futebol é um show E o grito de gol é a nossa canção O maestro é o seu governante Que a todo instante busca organização Porto União E vem com sede de bola na rede E ninguém segura Porto União Porto União Porto União De primeiro mundo É nova revelação Porto União Porto União Porto União Porto União De primeiro mundo É nova revelação Porto União Porto União Porto União Porto União Obrigado.